Lá no campo vejo flores, no altar histórias e amores Na roça tem festa e viva, chegou a hora tão linda e divina Noite estrelada no sertão, o cordeiro em nossa canção A família toda reunida, promessas de uma vida unida Chegou o casamento do cordeiro, alegria é o nosso tempero No coração o amor verdadeiro, juntos pra sempre, maneira de vaqueiro Vem cantar e celebrar, todo mundo a se alegrar O sol brilha no horizonte, sobre o altar o amor é constante Na simplicidade do campo, construímos nosso encanto Com fé e esperança no peito, o amor nos guia sempre com jeito Chegou o casamento do cordeiro, alegria é o nosso tempero No coração o amor verdadeiro, juntos pra sempre, maneira de vaqueiro Vem cantar e celebrar, todo mundo a se alegrar O sol brilha no horizonte, sobre o altar o amor é constante Na simplicidade do campo, construímos nosso encanto Com fé e esperança no peito, o amor nos guia sempre com jeito